qual que é a tua visão sobre o futebol feminino sereias da vila, o que você pensa a respeito o que eu penso o futebol feminino do Santos tem que ser expoente na categoria tem que ser, acabou não tem o que falar ah, onde vai buscar dinheiro tem onde buscar dinheiro é só saber onde buscar e ter vontade tem que ter vontade de credenciar esse time vai ser vai voltar a disputar de igual para igual se não for melhor isso é promessa você estava falando, só para ficar claro que tem gente na dúvida aqui, acho que não entendeu o que você falou se tivéssemos oito jogos no mês dois jogos por semana quantos em São Paulo e quantos na Vila Belmiro do jeito que está hoje sem arena, sem nada sem arena, sem nada se for Pacaembu isso não, mas enquanto o Pacaembu não ficar pronto nós vamos negociar com um dos times grandes aí para jogar tá tá se a gente conseguir que eles aluguem não é ceder não é alugar para a gente ou parte da renda não sei o que de cada oito jogos são seis em São Paulo e dois na Vila seis por dois tá ótimo deixa eu te fazer uma outra para futebol feminino você acabou de falar aqui agora também eu queria saber da tua você é contente hoje com o fornecedor de material esportivo do clube você gosta a logística que é feita isso aí porque todos os dias chega gente me ligando me manda mensagem aqui falando que não tem camisa do Santos né já tivemos de cara do marketing falar não sei o que é tudo online aquela coisa tal mas enfim como resolver de uma vez por toda atrás disso é buscar um novo parceiro é melhorar o contrato enfim explica por favor nessa no jogo com Bragantino eu fui na na loja da Vila eu consegui comprar uma camisa daquelas pretas que são de algodão do comum não tem nada a ver com tá com camisa oficial porque não tinha camisa do meu tamanho não é a primeira vez agora o contrato com a Umbro foi feito da seguinte maneira eu quero dinheiro na frente quem me pagar dinheiro na frente leva o contrato ah mas e o fornecimento isso é detalhe o Santos não vive de camisa aí 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 o torcedor não tem camisa aí compra pirata você viu que vem entre camisa pirata ali em volta da Vila era para o torcedor é mais oficial então acho que a gente tem que sentar com o atual fornecedor ele tem o direito de ter preferência desde que mude a maneira de tratar o Santos não vai aguentar chegar para a gente e falar mas eu dei dinheiro adiantado quem paga mal paga duas vezes vocês tem que atender o torcedor não o presidente tá e aí já que você falou em torcedor já vou emendar uma outra pergunta aqui o programa de sócio-rei qual que é a tua opinião sobre o programa de sócio-rei o que que você melhoraria o que que você acrescentaria tá bom assim mesmo e fala um pouco da tua visão sobre o sócio-rei difícil falar disso você não consegue entrar no estádio você não consegue comprar ingresso quando você compra o ingresso a tua tua carteira não passa na catraca quando você vai ler o código de aquele QR code lá não lê você tem que ir na secretaria o sócio tá inadimplente porque cancelaram o cartão do cara sem motivo então vai ter muito sócio querendo votar e não vai conseguir isso vai dar problema judicial que nós nós não vamos aceitar sócio de fora de Santos que não vai poder votar porque vai estar inadimplente e não sabia que estava inadimplente já mandei vários recados para a atual empresa corrige isso que nós vamos judicializar então é assim volto a falar eu respeito contratos desde que o contrato seja respeitado por quem está fornecendo ou melhora essa situação ou vai ter coisa nova aí e acho que vai ter coisa nova porque está provado que não consegue não funcionou não está funcionando nada você não consegue fala, fala, fala só dá errado só dá errado que isso o Santos não merece isso os últimos presidentes do Santos Futebol Clube eu vou falar o que eu falei ontem para o Rodrigo Marino eles têm os empresários de estimação que usam o banheiro da presidência de porta aberta do Santos mandam e desmandam no Santos desde Marcelo Teixeira o Wagner Ribeiro andava de sunga ao lado do CT até o Leão dá um embalo nele até o Leão dá um embalo nele lá ele sumiu de lá e até tentaram até expulsar o Capessona não grata lá e enfim mas sempre tem agora o Juliano Bertolucci que dá as cartas lá e fala o que quer chega falando alto recebe o café primeiro do que o presidente e por aí vai por aí vai que o Taveira e todos você tem algum empresário de estimação também que vai usar o banheiro de porta aberta na sala da presidência ou Maru? não só se ele usar coleira só se meu cachorro chama o empresário não não tenho nem vou ter mas também não vai ter essa história de que ó empresário é tudo bandido de volta empresário não tem como fazer sim todos vão ter a porta aberta pra trazer as suas ofertas pra trazer a sua a sua tentativa de vender alguma coisa pra gente mas vai ser sempre o que for melhor pro Santos não vai ter nada de o empresário nessa gestão aqui os pacotões aqui foram famosos o pacotão Água Santa o pacotão do que veio lá da Danilo Bosa Camacho Moraes e não sei mais quem tem uns pacotões aí né eu não contei no jogador o jogador tá na mão eu tô falando o seguinte que é tudo do mesmo empresário cara chega e leva tudo junto né essa história de que não mas eu comprei porque não paguei nada pro cara vir quanto tá custando de salário quanto vai custar até terminar o contrato dando 3 anos 4 anos de contrato pra uma pessoa que não pode tá no Santos aliás tem uma pergunta aqui aliás duas perguntas mandaram dois tupecheques aqui um pro Pedro Pinheiro só vou terminar peraí não tem empresário de preferência não conheço nenhum empresário e não vai ser comigo que o empresário vai falar vai ter diretor de futebol pra falar com o empresário vai chegar em mim caso resolvido pra assinar ou cheque ou receber o dinheiro e se o diretor de futebol bobear e fizer coisa errada vai pra rua por isso que eu quero diretor contratado rua remunerado ok Pedro Pinheiro tá dizendo o seguinte boa noite Pedro Pinheiro de Montes Claros Minas Gerais minha pergunta é simples clara e objetiva se o senhor Maruca for eleito ele vai vender o Lucas Braga? você vai ter que sair um pouco é o Pedro Pedro Pinheiro Pedro eu entendo a sua revolta é a revolta de todo santista hoje mas vamos deixar pra responder isso depois vamos dar força pra essa garotada ganhar os jogos agora claro claro sem dúvida tem mais um superchat aqui você crê que o jogador jogue na posição errada ou não perceberam que ele tá na posição errada é verdade eu não vou nem falar qual que é a posição dele o Cleiton Oliveira tá dizendo o seguinte aqui ó sem arena igual sem renda e sem aumento de sócios não tem mágica porque o time tem preguiça de jogar em São Paulo e os caras falam em aumentar ticket da vila pergunta aí responde aí por que o time tem preguiça de jogar em São Paulo é o Cleiton Oliveira o nome do rapaz tem preguiça mesmo esse ano esse ano ele só jogou uma vez só contra contra isso não é culpa do time o time é profissional o time vai jogar antes de mandar sim, lógico ah, por que eles gostam de jogar na vila ótimo eu gosto eu gosto de ficar em casa não vou poder ficar em casa o dia inteiro claro então vai jogar onde ele ganha pra jogar não, mas lá eu não jogo então não é lá no Santos você não joga mais entendi tá isso aí não é não tem que partir dos jogadores né nem de técnico isso aí é uma vontade de gestor do clube que não quer não vamos discutir por que mas não vai trazer o Santos pra São Paulo nunca ótimo aparecendo agora nos acordos políticos aí por que que o Santos nunca subiu a zero o senhor como acompanhou a carreira do Pelé como o senhor disse aqui deve ter visto bem outros jogadores bons jogadores atuando pelo Santos também e hoje a gente sente falta de muitos desses jogadores fazendo parte ali do do board do Santos ali ou no cuidando da base orientando papel que tinha o Zito papel que tinha Juari papel que tinha João Paulo Papinha e outros caras ali e tal esses caras são todos afastados não tem mais nenhum desses jogadores aqui qual que seria a tua relação com ex-jogadores o Maruca nós já temos lá os notáveis o Edu o Pepe né poxa o seu Lima é enfim mas como que seria a tua relação com esses caras que são lendas esses caras quando você vai na Vila Belmiro você encontra esses caras lá você tira foto com o Edu você tira foto com o Lima com o Seu Abel enfim com tantos com Ben Galvin com tantos outros assim o que vai ser a tua relação com esses caras esses caras entre aspas campeoníssimos aí eu falo ali eu estendo Juari João Paulo galera né são essas entidades né sim sim claro bom primeiro o Santista vai conhecer quem são essas pessoas hoje o jovem Santista não conhece ninguém mostrou pra ele quem são essas pessoas sabe que o Edu foi um grande jogador mas não viu o Edu sabe então aí entra uma pessoa que eu esqueci de citar nós fizemos um acordo que conseguimos trazer pra dentro do Santos agora se a gente entrar simplesmente o Haroldo Guimarães sabe quem é sim vai ser o diretor de projetos infantis juvenis do Santos legal ele já topou a missão de fazer todo o possível pra trazer de volta a criança pra dentro do Santos de que maneira ele é um ilustrador da Disney sim do Maurício de Souza ele vai montar projetos agora com todos esses ídolos que a gente conheceu e o jovem não conhece nós vamos mostrar nós vamos fazer histórias com esses jovens com esses ídolos vamos mostrar pra criança e com isso você mostra pros pais também que tem muito pai que não viu também então o Santos tem que ter a história dele recontada porque pararam de contar existe uma turma muito legal lá no Santos que é da Sofis eles fazem um trabalho muito sério mas é a história aí é contar a história cuidar da história do clube era outra pergunta que eu ia te fazer agora vai precisar deles pra contar essa história certo eles tem material que não acaba mais pra contar essa história e o Arona vai fazer isso eu acho que isso aí acho que vocês tem que estender não é nem só pra 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 molecada não é pra jogador que chega no Santos mesmo você vê o jogador na hora da presença coletiva o cara ah você conhece algum eu lembro do fulano um cara que às vezes não tem expressão nenhuma ou seja o cara tem que chegar o cara tem que ter uma né se depender de mim Vanderlei vai ter um filminho de meia hora esse cara você quer jogar no Santos então senta aqui olha aí o que é o Santos ele vai ver Pelé ele vai ver Edu ele vai ver aí o Tom Lira e vai ver o que é jogar no Santos porque hoje em dia esses caras chegam lá tipo põe a camisa 10 pô a camisa 10 não a camisa 10 peraí a camisa 10 do Santos peraí não é assim não é qualquer um não é assim que vai vestindo ela não tem que ter merecimento ainda sobre a história aí você tocou num ponto você falou da sofismo mas tem muita gente que escreve que escreve livros sobre o Santos aquela coisa tal como que vai ser essa relação vai ter uma relação com os historiadores e o Santos porque isso aí cara isso aí é uma coisa que é viva que é latente no Santos Futebol Clube se a gente não cuidar da nossa história como é que vai ser eu queria saber como que vai ser essa relação aí a minha intenção seja na Nova Arena se não puder mudar seja na Vila Belmiro reformada vai ter um setor só destinado a cuidar da história do Santos todo escritor todo membro da Sofis todo torcedor que tiver material sobre o Santos nós vamos chamar vai ser tratado como membro da história do Santos e melhor todo torcedor vai poder sentar na frente de uma tela e procurar o que ele quiser sobre a história do Santos vai estar lá do Santos do Santos Obrigado.